Olá, eu sou a professora Vanessa Rosa do curso de Agronomia e Veterinária e também sou professora em tempo parcial da área de Agrárias aqui da UNA de Uberlândia. Uma das determinações do professor parcial é incentivar a iniciação científica, a pesquisa científica e para isso o curso de Agronomia da UNA conta com a Fazenda Experimental, uma área que é dedicada aos alunos para eles realizarem experimentos. Nós montamos um grupo de pesquisa que hoje possui 20 alunos envolvidos diretamente e esses alunos montaram experimentos nessa área experimental, que é a área que a gente está aqui, nós temos experimentos com milho, com soja, parte desses experimentos são patrocinados e nós estamos trabalhando com bioestimulante, biofertilizantes, com diferentes tipos de fungicidas. A intenção dessa área é trazer mais conhecimento, né, integrar aquilo que o aluno tem dentro de sala de aula e aplicar ao campo. Os alunos vão falar um pouco mais de cada um dos seus experimentos e espere que se desperte o interesse em vocês. Obrigada! Oi, meu nome é Arthur. O meu é Gabriel. A gente é aluno do segundo período da UNA de Agronomia, a gente é do grupo de pesquisa VR, junto com a professora Vanessa. A gente está conduzindo a área de cultura soja na Fazenda Experimental e o nosso experimento é patrocinado. A gente está conduzindo um experimento de bioestimulante em soja. De algas marinhas, o bioestimulante é voltado em algas marinhas e ácidos fúrbicos. Em vários estágios fenotípicos. Fenológicos. Aí aqui é um pouco do nosso experimento. A gente já bateu a aplicação em dois estágios diferentes, que era T1 e T4 e já levamos para laboratório para começar a fazer as análises. As pesagens das folhas e dos talos. Isso mesmo. Aí é um pouco que a gente tem aqui por enquanto. Obrigado e até mais! Olá a todos! Me chamo João Maurício Ferreira. Eu sou aluno do Centro Universitário UNA aqui em Uberlândia. E eu estou aqui na área experimental, que a UNA disponibilizou para os alunos. Eu faço parte do grupo de pesquisa VR, que é conduzido pela professora doutora Vanessa Rosa. E esse experimento aqui que a gente está fazendo é o uso do bioestimulante em duas populações diferentes de milho. A gente está usando o híbrido NK505 da Singenta, num experimento de quatro repetições, seis tratamentos. As parcelas são 2,25 por quatro metros, totalizando 240 metros quadrados. E o experimento consiste em fazer a aplicação de diferentes doses do bioestimulante, que ele é a base de extratos de algas marinhas e ácidos fúlbicos. A gente vai fazer as aplicações de duas doses em duas populações diferentes do milho, 70 mil e 90 mil plantas por hectare. E no final a gente vai fazer avaliações de produtividade para ver se o resultado é positivo, aumentando a quantidade de planta e aplicando o bioestimulante. Durante o desenvolvimento da planta também, a gente vai fazer avaliações para identificar diferenças nas plantas que receberam o bioestimulante e as que não receberam. E o resultado sendo positivo, no fim, vai significar que o produtor pode aumentar a quantidade de milho por hectare, utilizar o bioestimulante e ele vai conseguir produzir mais por área, o que seria bem rentável para ele. E é isso pessoal, até mais! Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui no campus de experimento da Faculdade Una, Uberlândia, Minas Gerais, no campus da Genetic Seeds. Estou aqui para mostrar um pouco para vocês do ensaio que nós estamos fazendo com a cultura do milho, como vocês podem ver. Esse experimento está sendo patrocinado, orientado pela professora doutora Vanessa Rosário, conduzidos por mim, Vinícius Sezende, pelo Giovanni, pela Ludmilla e pelo Clayson. Aqui nós vamos testar o bioestimulante e o biofertilizante. O nosso bioestimulante é a base de extratos de algas e ácidos fúrbicos, justamente para estar vendo aí o ganho na produtividade. Está sendo testado em situação real para levar os resultados para o produtor, caso venha mostrar a eficácia. E é isso pessoal, muito obrigado, até mais, tchau, tchau! Bom dia pessoal, tudo bom? Estamos aqui no campus da Una, Faculdade Una de Uberlândia, Minas Gerais, no campus da Genetic Seeds, onde estamos realizando aqui nossos projetos. E eu vim falar aqui um pouco do meu, o meu está sendo realizado na Cultura da Soja, esse projeto está sendo patrocinado, realizado por mim e pelo Luiz Flávio, orientados pela professora doutora Vanessa Rosário. Meu nome é Vinícius Sezende de Oliveira, essa daqui é a nossa área, como vocês podem ver. E o que consiste nosso projeto? É a aplicação de bioestimulante e biofertilizante. O nosso bioestimulante está sendo a base de estradas de algas e ácidos fúbicos, onde está sendo testado um enchimento de grãos. Esse projeto está sendo realizado, conforme todas as janelas, em situações reais de produtor, para estar sendo realmente levado os dados finais a ele, para ver se realmente está sendo a eficácia, digamos assim, dos produtos, as dosagens, conforme nós estamos fazendo aqui nos traçamentos, nas repetições. No mais é isso, pessoal. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou aqui no Centro de Pesquisa da Faculdade UNA, de Uberlândia, Minas Gerais, onde estamos aqui com esse stand da cultura do milho, para testar o bioestimulante em diferentes fases, sendo uma na sua fase reprodutiva e outra no vegetativa, com diferentes doses e tratamentos. Esse bioestimulante é a base de estratos de algas e ácidos fúbicos. Esse experimento está sendo patrocinado, orientado pela professora doutora Vanessa Rosários, e conduzido por mim, Vinícius Sezente, pelo Giovanni, pela Ludmilla e pelo Clayson. No mais é isso, pessoal. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje estou aqui. Meu nome é Aderlan Barbosa. Estou juntamente com meu parceiro de trabalho, Carlão, parceiro de faculdade também. Estudamos na faculdade Unacaraíba e Minas Gerais, o Berlão de Minas Gerais. Estamos alunos da professora doutora Vanessa Rosários. Estamos aqui hoje para mostrar um pouco para vocês do nosso... nossa área de pesquisa, nossa iniciação científica. A nossa área foi disponibilizada pela ONU esse ano, então nós entramos com a iniciação científica esse ano aqui na... aqui na empresa Geneticidas. Vou falar um pouco para vocês aqui o que está acontecendo aqui no cenário. Plantamos uma variedade de soja, fizemos... pré-plantio fizemos a análise de solo, fizemos a calagem correta, fizemos o plantio, adubação 300 kg por hectare de adubo, espaçamento entre linha de 50 centímetros, e temos aqui seis tratamentos com quatro repetições no meu trabalho. O Carlos é diferente do trabalho dele, mas estamos trabalhando junto. Pós-plantio tivemos uma... uma falta de chuva, que isso atrasou um pouco na absorção de adubo da soja. Então hoje fizemos alguns manejos, que foram alguns líquidos e macronutrientes para poder dar uma reagida na soja. E estamos indo também com a manutenção do ensaio, que estamos fazendo de geneticidas e herbicidas no momento. Porque o nosso foco principal aqui é a avaliação de patógenos e fungos, que terá aplicações de fungicidas específicas em cada parcela. Tanto assim, aqui temos o foco em produtividade. Então, eu deixo o convite a vocês aí. Aqui eu não vou estar especificando muito o nosso trabalho. Eu vou deixar para falar mais específico no final do trabalho, que quando nós coletarmos os dados, estaremos passando para vocês. No final do nosso trabalho terá o dia de campo. E deixo aqui o convite para vocês que estão assistindo esse vídeo, para estar presente aqui no dia de campo. Terá alguns brindes também. E no dia do dia de campo estaremos falando mais especificamente sobre o nosso trabalho. Tá ok? Um forte abraço. Tchau, tchau. Pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos, estou aqui em Baderlan. E a gente está produzindo um ensaio aqui na Geneticida em Fernandes. É um projeto de iniciação científica da U. E a gente vai falar um pouco aqui do nosso projeto que a gente tem implantado aqui. Aqui o pessoal fez todo o manejo normal, manejo de produtor, manejo de preparo de solo, plantio, quantidade de semente por metro, espaçamento de 50 aqui, a quantidade de semente por metro caiu, duas sementes por metro aqui. E a gente escolheu a variedade mais suscetível ao nosso foco. Eu vou falar mais um pouco para frente. Então, aqui mais para frente, a gente vai fazer o primeiro manejo aqui de inseticida e controle de planta daninha. A gente também está fazendo aqui um macro e micronutriente foliar aqui, porque a soja deu uma travadinha decorrer da falta de chuva aqui para a nossa região. Então, como a soja não alcançou o adubo rápido decorrer da chuva, o adubo deu uma degradada no solo. Então, a gente fez essa correção de nutriente com a aplicação foliar. O nosso foco aqui, pessoal, é voltado à fungicida. Então, nenhum manejo de fungicida vai ser feito aqui. Aqui vai ser feito, entre parcelas, alguns fungicidas já determinados. Então, eu vou usar cinco tipos de fungicida aqui dentro dessa parcela com dois grupos diferentes. Então, eu vou comparar o grupo A com o grupo B e o que ele vai agregar para mim no final com produtividade. E na decoência do ensaio, na condução do ensaio, eu vou fazer avaliações e vou ver o que esse grupo A e esse grupo B agregou em controle de patógeno e controle de doenças fúrgicas dentro do ensaio. Então, cada parcela que vocês estão vendo aqui são cinco parcelas e são cinco tratamentos e quatro repetições vai ser um tipo de produto diferente. Então, cada bloco aqui, eu tenho um bloco A, um bloco B, cada parcela vai ser um produto diferente e depois eu vou fazer Então, eu vou colher depois no final cada parcela dessa aqui eu vou descontar um metro de cada aqui no começo e no final vou colher essa parcela no meio e vou comparar cada parcela em produtividade o que ela vai me dar em produtividade comparando o que? Cada produto cada produto que foi aplicado. Então, pessoal, isso aqui é um resumo que a gente fez da explicação que é o nosso ensaio aqui e eu convido vocês no dia de campo vim para conferir e entender melhor o que a gente está fazendo aqui. Muito obrigado e... Forte abraço! Forte abraço aí! Tchau, tchau! E aí, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do que os meninos trouxeram para vocês os experimentos agora todos esses meninos que apareceram aí no vídeo vão ficar aqui disponíveis para tirar dúvidas sobre a condução das lavouras sobre maiores detalhes dos experimentos espero que vocês tenham um papo super legal referente à agronomia Obrigada!